Participando desse importante evento acontecendo aqui na Universidade Federal, ordem de serviço do Cintiato, um equipamento muito importante que vai abranger com certeza a universidade, a população de Itapajé e o Eder veio prestigiar. Bom dia, Eder. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes e internautas aí do Bloco Papo Reto. Hoje é mais um dia importantíssimo para o município de Itapajé, o qual eu faço questão de participar, né? Como tivemos aqui da vez passada, dando aqui mais um passo, que era a questão do restaurante aqui da UFC. E hoje, sem dúvida, é um dia muito importante, onde está se dando hoje a ordem de serviço da construção, da conclusão aí do teatro municipal, do teatro da UFC, né? Pavimentação também, que é para vir um acesso até aqui à UFC corretamente. E é um dia importante. Eu queria aqui frisar também, deixar bem claro, a importância do trabalho do deputado Danilo Forte, né? Pela vinda da UFC. E cada passo que a UFC, o deputado Danilo Forte está presente, como teve na passada e como está agora, onde destinou emendas para a conclusão do teatro aqui da UFC. Então, um dia muito importante para nós itapajenses, para a juventude de Itapajé, enfim, para o povo de Itapajé. É, aproveitando aqui, eu queria saber como é que está a situação daquela praça. Vai ter a reforma? Eu queria que você falasse um pouco. Já a situação da praça continua a mesma, na realidade se encontra pior, né? Questão do inverno, infelizmente o inverno ele traz esse transtorno, e lá a praça está cada vez mais deteriorada e a prefeita não dá ordem de serviço. E isso mostra a falta de capacidade, a falta de interesse da prefeita em trazer o melhor para Itapajé e para o povo de Camará, onde está o dinheiro em conta, né? Você já fez várias entrevistas, o João Vita, a rádio, todo mundo fizeram as entrevistas, a prefeita, para que a gente pudesse comover a prefeita, e isso ela fez de conta que não viu, né? E isso é muito triste, né, Jorge? A gente tem o dinheiro em conta para a realização de uma obra, e a prefeita, por picuinha, por politicagem, não realizar a obra, e está lá a população sofrendo com isso, né? Os postos lá, é muito antigos, está dando choque na população, nas crianças, lá é uma praça muito frequentada pelo pessoal da igreja católica, os fiéis da igreja católica, estão todos os domingos na semana, e a população mesmo em si, e infelizmente não temos nada de informação. Tem alguma atualização para 2024? Como é que anda o Eder nesse requisito política? Estamos ouvindo, né? Estamos ouvindo, estamos ouvindo, ouvindo aqui o deputado Daniel Foch, que é peça fundamental na política de Itapajé, no desenvolvimento de Itapajé, e estamos ouvindo as lideranças para que a gente possa realmente tomar o rumo certo para Itapajé.